Música Você está na NBR, a TV do Governo Federal. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vão dar início às obras de contenção de enchentes na cidade de Cupira, região do Agreste. A 168 quilômetros de Recife serão construídas as barragens de Panelas 2 e Gatos. E quem está lá é o repórter Paulo La Sálvia. Bom dia, Paulo. Qual o custo dessas obras e o benefício para a região? Bom dia, Adriana. O custo somado das duas barragens é de 55 milhões de reais. A de Panelas 2, por exemplo, tem um custo estimado de 39 milhões de reais e uma capacidade de armazenar até 17 milhões de metros cúbicos de água. Já a de Gatos tem um custo estimado de 16 milhões de reais e uma capacidade de armazenar mais de 6 milhões de metros cúbicos de água. As obras fazem parte de um convênio entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Pernambuco. O Governo Federal vai entrar com 90% dos recursos e o Governo Estadual com 10% dos recursos. Aproximadamente 23 municípios do Agreste Pernambucano vão se beneficiar com as duas barragens. Mais cedo, aqui em Cupira, eu conversei com moradores da cidade e eles também disseram que as barragens realmente vão ser uma coisa muito boa, já que as enchentes do ano retrasado e do ano passado destruíram milhares de casas e deixaram milhares de famílias desabrigadas. Voltamos com você aí no estúdio, Adriana. Obrigada, Paulo. Bom trabalho. E no começo do mês de maio, a presidenta Dilma Rousseff conversou por telefone com o Governador de Pernambuco e acertou a construção de cinco barragens. Além das duas anunciadas, estão previstas a barragem de Serro Azul e Igarapéba e Barra da Guabiraba. A previsão é que todas fiquem prontas até o fim de 2013. E você pode acompanhar conosco pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel. E também pela internet ou em nosso site pelo endereço da Presidência da República. E nós voltaremos a qualquer momento. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho